Imagine aprender tudo sobre o TDAH do seu filho com pessoas que têm o transtorno e realmente sabem como lidar. Esse método é passo a passo, mas também exige comprometimento dos pais. E ele já ajudou mais de 3 mil famílias e pode te ajudar também. Se você tem um filho com TDAH, criança ou adolescente, conheça o programa Meu TDAH no primeiro link da descrição. Na visão de vocês, o aluno que tem uma dificuldade especial, seja TDAH, autismo, alguma coisa, ele deve estudar ou não com os demais alunos ou deveria ter uma turma especializada? Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que eles têm sim que estudar. A gente está falando só do TDAH, né? Do TDAH. Do TDAH. Eu acredito que tem que estudar sim com as outras crianças, até porque não é uma deficiência. Agora, sim, em alguns casos a gente precisa também de apoio nas escolas e suporte. E aí eu falo, além do apoio da escola, o apoio na família, o tratamento, que isso é essencial, porque a escola sozinha não vai conseguir, e o trabalho em casa. Então, assim, sim, estudar, mas precisa, em alguns casos, não é passível de legislação, porque a gente não tem isso, mas dependendo do grau de hiperatividade daquele aluno, ele precisa, inclusive, de um monitor, dependendo do grau. A gente sabe que o monitor não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas a gente sabe, inclusive, do próprio degradê do cérebro de cada indivíduo e dos diagnósticos. A gente sabe que tem TDAH num nível de severidade muito maior entre dois alunos. E aí eu vejo que entra muito a questão do bom senso. Sim. O bom senso tem que ter. Não, mas o lado aqui é só TDAH, então não vai ter de jeito nenhum monitor. Gente, essa criança, ela tem alguma coisa a mais. E aí o bom senso, ele entra, inclusive, antes do laudo. Desculpa se eu estivesse sendo equivocado. É isso mesmo. Mas a escola, percebendo a situação particular do aluno, ela tem que virar. Beleza. Esse aqui, ele tem um laudo de TDAH, mas eu sei que está um pouco diferente da média das crianças com TDAH. Sim. Vamos, então, fazer uma adaptação um pouco mais reforçada, um pouco mais especializada. Exatamente, até porque a adaptação escolar, lembrando, inclusive, perante a legislação, o aluno não precisa de laudo para que a escola faça adaptação escolar. Isso é uma questão de legislação. Então, o professor percebeu que aquele aluno precisa de um apoio um pouco mais. A escola percebeu, não precisa esperar o laudo. O laudo, ele é norte, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que um aluno com autismo, ele vai ter demandas diferentes de um aluno com TDAH, por exemplo. Um aluno com dislexia, ele tem demandas diferentes de um aluno com TDAH. Mas, se você percebe que o aluno precisa, que o aluno não consegue ler, um aluno dislexo, vamos supor que é muito comum, a gente vê muito laudo, infelizmente errado, de aluno, por exemplo, com dislexia que tem um laudo de TDAH. Cansei de ver isso. Você vê que é dislexia. Você vê que é dislexia. Quem não sabe, dislexia é o transtorno do léxico, que é da leitura, da escrita. E a criança tem dificuldade a ler, de ler, tem dificuldade de ler uma frase inteira, de relembrar. E aí você vai fazer o quê? Você vai esperar o laudo? Alguém descobrir que esse laudo está errado? Por que não colocar logo um ledor, uma pessoa, para auxiliar aquela criança? Você está entendendo? Então, assim, não é necessário que realmente a gente, que precisa ser uma turma separada, separar do aluno. Eu sei que tem alguns pais que, infelizmente, têm preconceito. Ah, porque esse aluno tinha que estar... Eu já ouvi isso, de alunos nossos. Esse aluno tinha que estar em uma escola especial. Falando de outros colegas. Falando de outros colegas. Entendeu? Por que esse menino está aqui? Por que esse menino está aqui? Esse menino devia estar em uma escola especial. A gente escuta isso mesmo, dos pais. A gente sabe que o plano de educação... Eu não sei se exatamente o LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Diretrizes e Bases. Mas existem diretrizes que reforçam isso. Sim. E tem que haver inclusão. Sim. Não é você, vou criar uma escolinha aqui que vai só a galera que está fora da média. Entendeu? Não é. Inclusive, sim, é inconstitucional. É inconstitucional. Na constituição brasileira, que fala que qualquer estabelecimento de ensino deve, por obrigação, providenciar a estrutura necessária para a aprendizagem dos seus alunos. Isso está na legislação. Se a constituição não tem para onde a gente correr. Então, assim, precisa ser feita. É, assim, é necessário a inclusão, socializar. Mas, quando a gente fala de inclusão, a gente precisa se atentar à questão que você mencionou, do suporte. Que, muitas vezes, é uma demanda negativa, é uma reclamação. Então, exemplo, esse ano eu vou entrar e a fala, né? A gente, principalmente, talvez, professores da rede pública, né? Que é onde eu falo com maior propriedade. O meu aluno, ele, certamente, os pais estão correndo atrás agora, depois de muito chamamento. Ele tem o TDAH, é nítido, é escancarado, mas não tem laudo. Entretanto, a escola já trabalha com ele de forma diferenciada. Já é passado nos conselhos, nas nossas reuniões, as estratégias são colocadas, são expostas e tudo mais. A gente tem uma demanda muito alta de crianças não laudadas. E a gente acaba laudando, entre aspas, né? Porque a prática nos mostra muitas coisas, né? Essa criança mesmo, igual, essa questão da taxação, ah, deveria estar. Eu recebi, sim, também, pais na porta da minha sala, falando e tal. E aí vem aquela questão da conscientização, e a gente traz muita criança para a gente tentar domar da melhor forma possível, para minimizar também as queixas, né? Para a gente conseguir otimizar o ambiente de trabalho. Mas, infelizmente, é uma realidade. Tem essa questão da inclusão, que a gente percebe que ajuda bastante. Os próprios alunos me ajudam bastante, né? São auxílios indiretos, não precisa ser só professor intervindo. Mas nós precisávamos de mais suporte. Porque é muito, muito importante, quando essa criança que tem essa dificuldade tão grande de manter-se concentrado, quando ela sai um pouquinho de sala de aula, alguns minutos, e consegue uma atenção sem muitas distrações, só para ela, é impressionante o resultado. É muito importante. É muito importante. É muito precioso isso. E, muitas vezes, os pais, na rede pública, não têm a condição de estar levando seus filhos para ter um atendimento especializado, com um suporte mais adequado. E aí a escola pública, os profissionais da escola pública, muitas vezes estariam, com certeza, né? Seria muito interessante se tivesse um apoio maior. O que você sente falta na escola para que funcione melhor essa inclusão que você deseja? Você tem essa visão já de muitos anos. O que é que falta? Mais suporte, mais profissionais envolvidos. O governo tem que fornecer mais estrutura, mais formação, é isso? Assim, formação, o governo, ele até que, ele é bem presente. A IAP, ela está aí, ela faz várias coisas. Agora, uma criança que tem um TDAH, quando ele recebe um atendimento individualizado, fora de sala de aula, não estou excluindo a criança, estou falando de minutos que ele sai da sala. É diferente. É impressionante a diferença. O ano passado, uma criança da escola, eu falo com propriedade, ele teve esse privilégio de ter uma monitora voluntária que pegou ele por diversos momentos. É impressionante o salto de aprendizagem. Até porque o professor, em sala de aula, ele não tem condições de desenvolver a parte terapêutica mesmo. Então, por exemplo, se é um aluno que ele tem dificuldade de foco e concentração, eu preciso trabalhar exercícios de foco e concentração. Em sala de aula, eu trabalho conteúdo. Não trabalha, a gente não trabalha exercício de foco e concentração. E aí, muitas das vezes, é necessário esse apoio extra-turno, extra-classe, para que seja feito. Então, assim, aqui no DF, para as escolas públicas, eu acho que estender as salas de apoio, porque os alunos com TDAH não têm direito a acesso às salas de recurso. Eu sei que muitas escolas, mesmo assim, se sensibilizam e incluem eles, né? Porque a sala de apoio é diferente da sala de recurso. A sala de recurso é para os alunos com deficiência, deficiência intelectual, autismo, etc. Importante frisar isso. Importante frisar isso. O aluno com TDAH não tem acesso a esta sala, pela legislação, mas, mesmo assim, eu vejo que muitas escolas ainda colocam eles na sala de recurso, por falta da sala de apoio. Não são todas as escolas aqui do DF que têm a sala de apoio mesmo para trabalhar. Lá que vai ser trabalhada função executiva, lá que vai ser trabalhada foco, concentração. Então, tudo isso é algo que eu observo. Isso na escola pública, tá? E sensibilizar, eu acho que formar, mesmo que o governo, ele oferte muitos cursos, eu ainda sinto falta de dar formação, assim, vendo, convivendo com os professores, quando eu vou fazer formação, muitas coisas, a gente conversa, né? Eu acho que falta de coisas práticas mesmo, estratégias práticas, eu acho que falta isso. Agora, com relação às particulares, as particulares é um pouco mais delicado, porque eu vejo, eu vejo assim, não existe do mantenedor da escola particular um certo interesse tão grande em fazer a inclusão como necessariamente deveria ser feito. Nem toda escola tem, por exemplo, um psicólogo escolar, nem toda escola tem um psicopedagógico. Não tem isso. Você tem apenas, em algumas escolas, você tem apenas o coordenador pedagógico, e ele acaba atendendo várias demandas, né? Ele não consegue fazer a atuação. E eu canso de conversar com o professor, com coordenadores, que eu falo assim, Dayana, eu converso com alguns professores, mas, infelizmente, alguns têm uma resistência muito grande. Por quê? Porque alguns chegam a falar pra mim e falam assim, olha, mas eu não recebo um real pra fazer uma adaptação. Eu falo, ok. Você tá entendendo? Ele vai ter que fazer extra classe. As pessoas têm uma resistência, obviamente, né? Poxa, eu tô fazendo um trabalho a mais aqui. Exato. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração, porque a inclusão, ela precisa ser feita do topo, da direção, mantenedor, pra ponta. Porque, se não for, vai ser uma briga, né? Que ele acaba vivenciando. Mas vai muito de bom senso. Dependendo do professor, mesmo com essas dificuldades, ele consegue fazer uma boa adaptação. Mas eu vejo que não são todos os professores que têm interesse de pegar... Recebi uma turma. Peguei o meu diário. Quem são os meus alunos? Tenho algum com laudo ou não? Estudar isso, né? Não são todos que fazem isso. O mapa de sala, né? O mapa de sala. Quem é meu aluno? Eu já corro atrás. Já vai, não é? Isso adianta, né? Adianta, a gente ganha tempo, né? É o que eu falo. Tem profissionais e profissionais. Há um tempo atrás, eu cheguei numa escola que o aluno já estudava lá há algum tempo. A gente chegou... Ele mudou de turma e mudou de professores. Aí recebemos as avaliações. Falei, mas cadê... Aluno com autismo. Cadê a adaptação de avaliação? Ué, mas ele tem autismo? Eu não sabia. Falei, mas como assim? Não sabia. Já estuda lá há anos, entendeu? E tem... O pai levou. Tem a ficha. Tem os laudos. Faltou um pouquinho de organização. Exato. Da escola, da equipe escolar. É o que eu falo. Então, assim, mas isso precisa ser processo dentro da instituição de ensino. Enquanto isso estiver só na cabeça do coordenador pedagógico, do psicólogo, esquece. E quem está na ponta é o professor. Se ele não está sabendo o que está acontecendo, ele dá perfeito. E precisa ser processual e precisa ver, como a gente vem falando com as crianças, consequência e recompensa. Tem que ter isso também. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri